Fala moçada, beleza? Rafael do CFB Cursos na área e no vídeo de hoje nós iremos aprender a como instalar e configurar o TIG VNC para fazer acesso remoto em uma mesma rede LAN. Vale lembrar pessoal, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para você ativar as notificações do CFB Cursos, que assim você vai ficar sabendo de tudo de novo que a gente posta aqui. Tem aula de segunda a sexta e vídeo tutorial todo sábado. Então fique por dentro, tem curso de C++, Arduino, PHP, JavaScript, Photoshop, tem muita coisa boa aqui no canal. Então se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro. Então sem mais conversa, solta a vinheta para a gente começar o nosso vídeo. Bora lá! Então moçada, esse vídeo vai ser bastante útil para quem trabalha em empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte, mas que precisa dar suporte o tempo todo através do seu computador para outros usuários. Pode parecer estranho, mas eu já vi muitas empresas que o funcionário ainda levanta, se desloca até a mesa do usuário que ele precisa dar suporte, realiza o suporte e volta para o seu local. Acaba que essa pessoa perde um pouquinho de tempo aí. Então o TIG VNC é um dos programas que possibilita esse suporte remoto através do seu local de trabalho mesmo. Lembrando que o TIG VNC a gente vai usar ele para uma mesma rede LAN. Em outro vídeo eu vou trazer os programas que dá para fazer o suporte remoto através da internet. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar o TIG VNC. Na descrição do vídeo eu deixei um link que aponta direto para o site onde eu fiz o download do programa. Tá ok? Então o site que vocês vão abrir é esse daqui. E existem duas versões para download. A 64 e 32 bits. Basta você verificar qual a versão do sistema operacional que o computador que você vai instalar utiliza e baixar mais adequado. Para quem não sabe como verificar a versão, basta vir no menu iniciar, botão direito no ícone computador, propriedades. Então ele exibe aqui para a gente, fala o sistema operacional de 64 bits. Tá ok? Se vocês for 32 bits, vai ter essa informação aqui. Essa forma de verificação pode ser feita tanto no Windows 8 quanto no Windows 10 também. Tá ok? No meu caso eu baixei o 64 bits porque o meu computador é 64 bits. Vou fechar aqui. Então o instalador é esse aqui. Bem pequenininho, são 2 MB mais ou menos do tamanho do arquivo. Para a gente instalar o processo é bem rápido. Basta você clicar aqui duas vezes. Ele vai perguntar se pode executar. Então vamos lá. Primeira tela, Next. Segunda tela, você aceita os termos. Nessa terceira tela você tem três opções. A típica, a customizada e a completa. Se você vier aqui em Custom, você pode selecionar se esse computador vai instalar o TIG VNC Server e o TIG VNC Viewer. O que é isso? O server é aquele que vai ficar o programa para receber a conexão. Ou seja, do cliente, aonde você quer se conectar. E o viewer é aquele que visualiza, aquele que você vai ver a tela do seu usuário. Entendeu? Então se você quiser instalar os dois, não tem problema. Até porque a gente vai colocar a senha no programa. Se você não passar para o usuário, ele não vai conseguir conectar em outras máquinas. Mas por exemplo, se essa máquina for só de usuário e ele só vai receber a conexão, você pode vir aqui e desmarcar a opção do viewer e dar o Next. Tá ok? Não vai ser o nosso caso. Eu vou marcar a opção para instalar. Ou então vou vir aqui em Typical mesmo. Tá ok? Mas fica a dica aí para quem quer instalar só o server. Tá ok? Typical. Pode deixar todas as opções marcadas. Não tem problema. Tá ok? Porque aqui ele já vai associar qualquer extensão de arquivo VNC com o TIG VNC Viewer. Vai registrar o TIG VNC Server como serviço do Windows. Ou seja, quando o Windows subir, ele já vai configurar o programa para subir junto com o sistema operacional. E aqui ele já vai configurar, ele vai simular o Ctrl Alt Delo direto para a máquina do usuário quando você também fizer esse comando na sua máquina. E a última opção, ele já adiciona as exceções do TIG VNC ao Windows Firewall. Ou seja, ao Firewall do Windows. Ele já coloca as regras para permitir a conexão do programa no seu computador. Basta dar o Next e Instal. É bem simples. E o processo eu vou deixar aqui correndo direto para vocês verem que ele também é bem rápido. Já vai terminar a nossa instalação. E a gente vai fazer a configuração do programa posteriormente. Então olha só. Assim que ele termina a instalação, ele já exibe uma tela para você colocar, para você setar o password no seu programa. Tá ok? Essa aqui é a questão de segurança que ele tem para que ninguém fique olhando a tela um do outro. Então a primeira senha que ele pede é a senha do acesso remoto. Ou seja, é aquela que você vai colocar para ver a máquina do seu usuário. Então percebam que nela eu vou colocar aqui, teste, teste. Então eu coloco ela em cima e repito ela aqui embaixo. A senha de baixo é a senha administrativa. Ou seja, é a senha que eu vou utilizar para configurar, se eu quiser mudar alguma configuração posteriormente no programa. Tá ok? Então eu vou colocá-la como ADM. ADM. Vou repetir. Eu recomendo sempre que coloque esta senha. Tá ok? Não deixe sem senha para não deixar o seu computador vulnerável. Tá ok? Dou um ok. E finish. Então olha só. Basicamente o programa já está instalado e configurado. Tá ok? Quando você termina a instalação, se você está instalando na máquina do usuário, você já pode verificar o funcionamento dele aqui. TIG VNC Service. Então repare que assim que você coloca o mouse em cima dele, ele já lista para você o IP da máquina. Que vai ser a informação que a gente precisa para se conectar no computador do usuário. Tudo bem. Essa aqui é a divisão, é o server. Ou seja, que vai receber a conexão. E para que eu possa conectar no computador do usuário, eu vou utilizar o Viewer. Assim que eu dou o menu iniciar aqui, ele já aparece porque eu instalei recentemente. Mas eu posso vir aqui, ó. Viewer. Analfabeto não sabe escrever, né? Viewer, ele também me mostra. Então quando você clica nele, ó. Ele já pede para você o IP de conexão do computador. Tá ok? Então repare que há uma diferença entre o programa que recebe... O programa não, desculpa. O ícone que recebe a conexão e aquele que faz a conexão. Tá ok? Tanto que aqui, ó, se eu clicar aqui, o que que acontece? Ele abre a tela de configuração. Tá ok? Eu posso mexer aqui no programa. Eu posso mudar as configurações do programa. Tá ok? E aqui eu vou fazer a conexão. Na minha rede eu tenho um outro computador que também tem o VNC instalado. Que eu quero mostrar para vocês o funcionamento dele. Então eu vou colocar aqui o IP dele, ó. P192.168.0.107. Tá ok? Colocou o IP da máquina? Você pode pedir ela pelo telefone. O usuário te informa o IP. É só você instruir ele a clicar na setinha para cima. Posicionar o mouse em cima do V. Ele te passa essa sequência de números. Tá ok? Assim que ele te passar, você clica em Connect. E ele já pede a senha de conexão. Qual senha que a gente colocou? Teste. E voa lá. Olha só. Essa aqui já é a tela do outro computador. Perceba que a gente pode minimizar. Mexer no nosso computador. Voltar para o outro computador. Tá ok? O bom desse tipo de programa é que você não interrompe a tela do usuário. O usuário vê tudo o que você está fazendo. Só que repare que a gente aqui, a gente está com ela meio esquisita. A gente tem que correr a barra aqui para visualizar. A gente pode clicar aqui em cima, botão direito. A gente vai vir aqui em Opções de Conexão. Está vendo aqui, Display, Escala. Você coloca uma escala menor que 100% por causa do seu monitor. Às vezes a resolução de tela do seu usuário vai ser maior que a sua. Então você pode vir aqui e mudar, por exemplo, para 70%. Então ele vai adequar a tela do TIG VNC com a sua. Para que você possa visualizar toda a extensão de tela do usuário. Então olha só. Eu consigo mexer em tudo no computador. Então se você precisa mostrar em um programa. Se você precisa auxiliar o seu usuário à distância. É ótimo para esse fim. Tá ok? Então ele tem uma limitação de vídeo. Você pode ver que a resolução é um pouco diferenciada. Ele mata o... Em alguns casos ele mata até mesmo o papel de parede. Tá ok? Para sempre performar melhor na conexão. Para travar o menos possível. Vou fechar aqui o cantado. Que estava aberto no outro computador também. Então você pode vir aqui e abrir o Google. Fazer uma pesquisa junto com o seu colaborador. Tá ok? Então gente. É um programa muito útil para quem utiliza esse tipo de trabalho. Esse trabalho de suporte. Seja ele é sistema, suporte do dia a dia mesmo. Não tem problema. Até mesmo se você quiser passar um arquivo de um computador para o outro. Você pode passar pelo VNC também. Basta você clicar aqui nesse ícone. Transfer Files. Esse aqui é o computador local. Ou seja, o meu. Por exemplo. Vou pegar essa pasta aqui. Vamos ver um arquivo. Vou pegar aqui na área de trabalho. O atalho do Photoshop. Então olha só. Ele passou o ícone do Photoshop para essa máquina. Estou usando só como exemplo. Tá bom gente? Porque aqui não tem o Photoshop. Mas você pode fazer isso com qualquer arquivo. De qualquer tamanho. Obviamente quanto maior o arquivo. Mais demorado vai ser para poder fazer essa transferência. Outros botões que tem aqui. Você tem o CTRL ALT DEL. Ele já dá o CTRL ALT DEL automático para você. Menu iniciar. Se você quiser dar o CTRL mais uma outra tecla para um outro comando específico. Você pode fazer também. A mesma coisa para o ALT. Você pode aumentar ou diminuir o zoom por aqui também. A questão da escala. Enfim. É um programa bem útil para quem precisa fazer esse suporte remoto. Tá ok? Então esse vídeo é um vídeo bem simples. Não tem muita questão técnica. Até porque o programa é muito fácil de instalar. Tá ok? Precisou acessar o computador remoto do usuário. O que você vai pedir para ele? Você vai pedir o IP da máquina. Tá ok? Que ele pode pegar. Se ele não souber de cabeça. Se ele pode pegar através do ícone do VNC aqui próximo ao relógio. Na setinha aqui para cima. Tá bom? Então pessoal. No vídeo de hoje. É isso que eu queria passar para vocês. Utilizem o TIG VNC. Ou até mesmo o Real VNC. Ou o Ultra VNC. Não tem problema. A instalação deles basicamente é a mesma. E são programas que cumprem com o prometido. Que é fazer essa conexão remota na rede LAN. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Que ele tenha sido útil para você. Se foi útil para você. Chama um amigo. Mostra para ele o nosso vídeo. Mostra para ele o nosso canal. Pede ele para se inscrever. Fala com ele para ativar o sininho. Para ficar por dentro das nossas novidades. E se você tem alguma sugestão de vídeo para a gente. Deixa aí nos comentários. Não tem problema nenhum não. Se a gente não souber. A gente corre atrás. Traz a informação para vocês. Tá ok? Então por hoje é só. Muito obrigado e fui! Tchau, 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 tchau.